Onde se acha um gelo Pro caso de lá, pras tantas, um galo escondido pelo cabelo Com a marca do prego do taco Pisei num buraco de tanto que eu tava bêbado e fraco Eu parti do palavra em dissolução Já deixando de lado esse tal sabor A mulher metida surda Que bate o pé e fica ali me escutando por trás da porta Mesmo que eu fique sem um puto As cancelas a gente pula, as amarras a gente corta Vaca, manacano, saudade, cana, café, capim Vaca, manacano, saudade, cana, café, capim Nossas previsões são sempre bolas Nossas previsões são sempre bolas Se importe pouco e sente perto Não desperdice energia torcendo pra eu não dar certo Cê tá pensando que eu sou besta Se der errado nós ainda temos uma flecha extra Vaca, manacano, saudade, cana, café, capim Vaca, manacano, saudade, cana, café, capim Vaca, manacano, saudade, cana, café, capim Nossas previsões são sempre bolas Nossas previsões são sempre bolas Nossas previsões são sempre bolas Nossas previsões são sempre bolas